Olá, caríssimos, eu sou o professor Cristiano e você está no canal conversando sobre educação ambiental. Hoje, pessoal, é dia 26 de janeiro, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas no dia 26 de janeiro é o dia mundial da educação ambiental. Olha aí, a gente sempre nesse processo, a gente está vendo aí uma turma do projeto Ambiente Jovem, que a gente já vai conversar sobre isso, um projeto espetacular que vem sendo desenvolvido no estado do Rio de Janeiro. Mas hoje, dia 26, é o dia mundial da educação ambiental. O Brasil também tem o dia nacional da educação ambiental, que é o dia 3 de junho, pertinho do dia mundial do meio ambiente, que é dia 5 de junho. Mas a educação ambiental, ela é uma ferramenta extremamente importante, como a gente está vendo aí, é uma ferramenta que ela precisa, além das ações teóricas, além das conversas de teoria, do estudo de livros, de artigos, a gente precisa ter ações. Ações como essa que a gente vem desenvolvendo aqui com os jovens, seja os nossos alunos lá da educação de jovens e adultos, seja com os alunos dos amigos, seja para projetos como esse, a gente tem que ter as ações. A ação de preservação, de sensibilização, de conscientização é muito importante. Mas, Cristiano, o que eu posso fazer? Olha, dentro de casa dá para você fazer muita coisa para preservar o meio ambiente. A gente tem aqui no canal vários vídeos de como você destinar corretamente o seu resíduo para reciclagem, como você destinar o seu resíduo orgânico e transformar o seu resíduo orgânico, casca de fruta, de legumes, pó de café, inclusive com filtro, como transformar isso em terra novamente, através da minhocultura ou da própria compostagem, se você não quiser lidar com as minhocas, que também é tudo muito simples. E você tem isso aqui no canal. O resíduo de casa de folha, de galho, você também pode reciclar através dos gongolos. Tem aqui também. E é muito importante. E às vezes as pessoas falam assim, mas, Cristiano, na minha casa aqui não passa coleta seletiva. Eu tenho certeza que passa algum agente ambiental, as pessoas que prestam um grande serviço à sociedade, que é de vir buscar o material reciclável, que fica procurando ali no lixo. Você já pode deixar separado, de repente tentar o contato dessas pessoas. Tem as cooperativas também de reciclagem. Você pode entrar em contato, procurar a mais próxima da sua residência. Isso é fundamental. A gente às vezes costuma reclamar muito dos gestores, do vereador, do prefeito, do governador, do presidente, dos deputados. A gente reclama de todo mundo. Mas será que a gente está fazendo a nossa parte? Será que a gente não pode destinar um pouquinho do tempo nosso na semana para fazer essa destinação correta do resíduo? Imagina quanto que a gente pode preservar o ambiente, porque é resíduo que está deixando de ir para o aterro sanitário. O aterro sanitário vai ficar com uma vida útil maior, não vai precisar de ter uma outra área para ter o aterro sanitário, que é para onde vai o resíduo urbano. Vai estar ajudando as pessoas. Além de ajudar o ambiente, você está ajudando aquelas pessoas que, infelizmente ou felizmente, depende da situação de cada um, depende de catar aquele material reciclável. As cooperativas são muito importantes, porque ela faz esse meio campo com a nossa geração de resíduos junto aos catadores e gera renda. Poxa, a gente está enterrando dinheiro, a gente está enterrando pedaço de planeta. É, ué, cada produto gerado tem que ter matéria-prima. E a matéria-prima vem de onde? Vem do planeta, né? Vem do planeta. E aí a gente está enterrando pedaço de planeta, está aumentando o custo ambiental e está deixando de ajudar as pessoas, além de ajudar o ambiente, né? Porque você imagina, se você já deixa tudo separadinho, deixa tudo direitinho lá, o catador já conversa com ele, marca um dia, ele vem e passa na sua casa, aí seu vizinho já começa a fazer também, né? Isso é muito importante. Aqui no nosso condomínio, por exemplo, tem os locais de deixar o resíduo, né? Que não tem jeito mais, o rejeito. E tem o local das reciclagens, né? De colocar a reciclagem. É um do lado do outro. O de reciclagem, ele é um bag, né? Numa estrutura, ele é aberto. É só a pessoa chegar ali e colocar. Mas eu vejo muitas pessoas que abrem a tampa do contêiner, é um contêiner grande, abrem a tampa do contêiner e jogam ali dentro o resíduo, né? Que poderia ser reciclável. O outro, que é a parte de reciclável, é aberto, ele não vai nem ter o trabalho de levantar uma tampa. Mas ainda falta, né? Esse processo de sensibilização, de conscientização, né? Já já eu vou falar aqui sobre esse projeto Ambiente Jovem. Mas é isso que a gente está querendo falar com você. Hoje é o Dia Mundial da Educação Ambiental. E se você, né? Vou fazer agora aqui uma chamadinha. Se você está gostando do nosso canal, venha, se inscreva, compartilhe com outras pessoas. Isso é muito importante. É uma forma que você tem também de ajudar na preservação, né? Mostrando para outras pessoas as boas ações que elas podem fazer através aqui dos nossos vídeos. E isso nos motiva muito. Hoje nós passamos aí de mais de 3.300 inscritos. Um grande abraço a todos vocês que são inscritos. Você que está chegando aqui agora, que está se inscrevendo também, venha. Obrigado por vir fazer parte aqui da família conversando sobre educação ambiental, né? Mas é muito importante. E eu vou falar também desse projeto aí, Ambiente Jovem. Então, pessoal, eu fui convidado pela administração aqui da Reserva Caruara, né? Em Quipari, São João da Barra, para vir falar um pouco com esses jovens, que é... Falar de restinga, aqui da Lagoa, como vocês estão vendo, né? Para falar um pouco com eles dessa parte de educação ambiental. São jovens de um projeto do Estado, né? Também tem parceria aí com vários órgãos do Estado, do Governo Federal, e tem alguns núcleos de educação ambiental, né? Chamado Ambiente Jovem. Esse grupo é o Ambiente Jovem de Atafona. E eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, desse convite da administração da Caruara. Mando um grande abraço aí para todos vocês, o Leandro, Priscila, o Tarique, o Daniel, todo mundo que sempre atende a gente aí da melhor forma possível. Virou hoje uma grande sala de aula à Reserva Caruara, uma grande sala de aula de educação ambiental, né? Sugiro que todos conheçam, principalmente o pessoal aqui da região. E esse projeto, ele é para formar multiplicadores. É um projeto de oito meses, né? Os alunos recebem uma bolsa. e para intervir no seu local. Olha que maravilha, né? Na questão ambiental local. Então, é um projeto que está formando multiplicadores para ações locais. E eles estavam me contando aqui que eles querem fazer o replantio de manguezal do estuário do Rio Paraíba, que você já tem aqui, já viu aqui vários vídeos também. Eles querem fazer essa recomposição do manguezal, que é tratar a questão do óleo de fritura usado, né? Para fazer sabão, para fazer... Para trocar por material de limpeza. Tem uma empresa que recolhe e troca, né? Está dentro do escopo do projeto deles, né? Eu fiz algumas sugestões também para que eles possam ser guias na região. Nossa região é muito legal aqui. Tem muito equipamento ambiental, né? É natural, tem rio, tem lagoa, tem restinga, tem manguezal, tem o estuário do Rio Paraíba, tem infelizmente o processo de erosão marinha lá em Atafona, né? Que está pegando as casas. Parece um cenário de guerra e você já viu aqui no canal também. Então, tem muita coisa. Isso falando aqui de São João da Barra, mas tem campos também que tem a parte mais alta com cachoeira, com mata, com lagoas. Então, a nossa região é uma região muito rica e pouco tem feito, tem ocorrido na questão do turismo, né? A gente precisa ter um olhar maior para as questões ambientais. Por quê? Isso também é uma ferramenta de educação ambiental, né? Formar esses jovens, formar os adultos, né? Que a gente sempre fala, não só os jovens, mas também os adultos, né? Formá-los com esse olhar, com essa vontade de intervir no local, né? De forma positiva para cuidar do ambiente, para cuidar do nosso casa, né? Afinal de contas, o planeta, ele é um só. A gente vive nele e precisa cuidar dele, né? Ele já nos dá tudo e a gente tem tratado tão mal o nosso planeta, né, pessoal? E aí, cada um fazendo a sua parte é extremamente importante. E esse projeto, como eu falei, eu fiquei muito feliz porque a gente está vendo uma luz no fim do túnel, né? E até falei com eles, é uma oportunidade de negócio, de geração de emprego, né? E aí, preservando o ambiente. Cada vez mais o ambiente sendo preservado a partir das ações deles. Então, eles estão tendo essa grande oportunidade, né? Muitos deles não têm uma formação na área ambiental, mas esse projeto, ele, na verdade, ele acaba sendo a sementinha plantada. E aqui, nós temos vários cursos na região de engenharia ambiental, de graduação, de pós-graduação em educação ambiental, de mestrado na área, né? Temos várias universidades, faculdades aqui na região que pode dar esse crescimento de formação depois. Mas o importante é dar esse pontapé inicial. E pelo trabalho que eu vi, pelo que eu estou acompanhando aqui desse projeto, eles estão de parabéns, né? Estão de parabéns porque formando aí novos agentes ambientais, tenho certeza que bons frutos vão vir através disso. Eu vou mostrar para vocês também que a gente fez, né? Começou na beira do mar, falando ali dos impactos ambientais, da questão das tartarugas, né? Falamos aqui na Lagoa os prós e contras de utilização da Lagoa, o que pode ser feito, né? Quais os animais que vivem aqui, que vocês até já viram em outros canais, o problema da intervenção de abertura de barra, o que é positivo, negativo. Conversamos bastante isso com eles. E pasmem, pessoal, eles moram aqui na região, né? Moram a maioria em Atafona, todos eles em Atafona. E uma boa parte não sabia o que era a restinga. Não conhecia o ambiente, esse ambiente, como restinga. E aí foi fundamental, porque a gente deu essa definição do que é a restinga. Eles puderam entrar, a gente vai ver, vocês vão ver que a gente vai entrar um pouco mais na restinga, entender o processo da restinga. Por quê? Mais uma vez, falando da educação ambiental. A região litorânea, em todo o Brasil, ela é muito procurada, então ela é logo impactada. E se não houver uma preservação, a gente vai perder esse importante ecossistema, que é a restinga, que é o manguezal, que são os estuários, que estão ali no litoral. E a população, a maior parte da população, quer viver no litoral. Então, a gente precisa realmente ter um olhar diferenciado. É claro que a gente precisa morar, a gente precisa construir, ter os seus trabalhos, tem que ter o desenvolvimento sustentável, e a formação deles é muito nesse sentido. E aí a gente está vendo, plantamos algumas mudas, e aí eu quero mais uma vez agradecer a administração da Reserva Caruara, que nos permitiu plantar algumas mudas de mangue branco na margem da lagoa, a margem da lagoa de Iquipari. E aí a gente plantou cerca de uma dúzia de mudas. E olha como é importante isso para eles, os jovens. Se eu não me engano, nenhum deles havia plantado nenhuma muda de árvores até hoje. E eles tiveram essa oportunidade de plantar umas mudas de árvores na beira da lagoa, da lagoa de Iquipari, na Restinga. E eu tenho certeza que eles vão levar esses exemplos para o resto da vida deles, mesmo que eles não forem atuar na educação ambiental, na área ambiental, mas enquanto formação de cidadão, enquanto formação de pessoa responsável com o ambiente, se eles forem levar isso para a vida deles profissional, para a vida deles dentro de casa, já valeu a pena. Mesmo que eles não continuem atuando como profissional da área ambiental, mas eu tenho certeza que a formação do cidadão ambiental está sendo feita nesse exato momento. Com todas essas informações que eles estão recebendo, serão jovens, serão adultos, com uma sensibilização, uma conscientização completamente diferente. E é isso que a gente espera com o processo de educação ambiental, que eles consigam modificar, primeiro de tudo, ele como pessoa, ele ou ela como pessoa, como cidadão, cidadã, depois fazer intervenção na sua família, no seu bairro, na sua casa, na sua cidade, no país, no estado. Então é isso, começa bem lá, pequenininho, plantando, literalmente plantando, como a gente está vendo aí, e depois desenvolvendo, depois indo para frente, transmitindo para outras pessoas. E você que está assistindo a gente, você pode fazer isso também, a gente sempre fala isso, a gente sempre faz esse convite para que você também consiga, no seu cotidiano, fazer, fazer a diferença, não fica só reclamando não, bota a mão na massa, é muito fácil, é muito gostoso, e olha, depois que você começa a ter essas ações, como eu já falei aqui, de preservação, de conscientização, de chamar o outro para fazer, seja na escola, no trabalho, em casa, vira, vicia, vicia do ponto de vista positivo, porque você vai vendo as coisas acontecerem, você vai vendo o ambiente sendo preservado, você vai vendo que o seu trabalho de conscientização, de sensibilização, de preservação do ambiente, de preservação da sua casa, de preservação do seu entorno, ele realmente é possível, e você é o agente transformador disso tudo, então hoje no dia de educação, no dia mundial da educação ambiental, que aí pode ser qualquer dia, a gente vem fazer esse convite para você, faça a diferença, faça, ajude outras pessoas, junte um grupo, falando em grupo, eu quero aqui também falar que no dia 5 de fevereiro, agora, a gente vai fazer um passeio ecológico, e aí é um grupo que eu tenho muito orgulho de participar, que é a ONG Campos Mais Verde, aqui na nossa região, eu tive a oportunidade de lecionar por um tempo como professor convidado da pós-graduação de educação ambiental do IFE, e alguns alunos, eles montaram uma ONG, montaram um grupo primeiro, depois me chamaram para fazer parte, eu tenho muito orgulho disso, porque eles montaram primeiro, depois me chamaram, e aí a gente transformou esse grupo numa ONG, hoje é uma ONG regulamentada, regularizada, a ONG Campos Mais Verde, que você pode achar aí no Instagram, no Facebook, e a gente vai fazer exatamente essa aula, esse passeio ecológico, a gente vai vir aqui no dia 5 de fevereiro agora, 2023, vamos visitar aqui a sede da Reserva Caruara, vamos também estudar um pouco a Lagoa, vamos adentrar mais a Restinga, ver o projeto Tamar, que funciona aqui dentro da Reserva Caruara, e depois nós vamos à Praia ao Lado, aqui, que é a Praia de Gruçaí, para comparar uma área de uma lagoa que tem muitas residências ao redor, que é o caso de Gruçaí, com essa aqui de Iquipari, que quase não tem construção ao redor, e depois nós vamos terminar lá na Praia de Atafona, que é onde o Rio Paraíba do Sul chega, agora teve várias mudanças na Foz, como você já acompanhou aqui no canal também, e lá a gente vai ver um pouco do processo de erosão marinha que ocorre naquela praia, nós vamos falar um pouco mais do Rio Paraíba do Sul, do manguezal, do estuário, e vamos terminar com o almoço num coletivo de mulheres da pesca chamado Arte Peixe, elas fazem lá linguiça de camarão, bolinho de peixe, bolinho de camarão, uma série de iguarias gostosas demais, lá o pessoal da Arte Peixe, as mulheres lá da pesca, que estão transformando, agregando valor ao pescado, e a gente vai dar essa força para esse coletivo, que é muito importante, você que é da nossa região, eu vou deixar até o telefone aqui embaixo também, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no YouTube, também, a ONG, com esse coletivo, a Arte Peixe, que é um coletivo de mulheres que estão aí se desdobrando para agregar valor ao pescado e vender para a gente vários produtos de excelente qualidade e a gente vai ter essa oportunidade também, isso faz parte, faz parte da gente valorizar essa cadeia produtiva toda sustentável, então a gente precisa dar essa força. Aqui, mostrando mais um pouco dentro da rexinga, falando com eles, e a gente não teve oportunidade de entrar muito, porque eles estavam com o horário um pouco apertado, mas falamos da importância da rexinga, das moitas, que ela começa lá na beira do mar com a vegetação rasteirinha, à medida que a gente vai entrando, a gente vai encontrando as moitas mais espaçadas, depois a moita mais junta, mais próxima às umas das outras, até chegar no final, no quarto estágio, que aí sim é a mata de rexinga fechada, falamos aqui dos animais, que fazem parte da rexinga, a importância de cada um, os animais também, as aves migratórias que recebem aqui a rexinga, a importância da regulação do clima, de ter essa rexinga aqui que ajuda no microclima regional, tudo isso, a gente bateu esse papo ali, problema da introdução de espécies exóticas, a gente está até à sombra de uma amendoeira, que não é daqui, então o impacto, se ela conseguir disseminar pela rexinga, causa um impacto, a gente bateu um papo muito legal, então eu estou muito confiante nesse projeto, tem ele pelo Estado todo, eu acho que vai dar bons frutos, se for levado a sério, se os políticos não acabarem com esse tipo de projeto, eu acho que isso é um projeto sustentável, é um projeto que vai fazer a diferença nas regiões, nos bairros, nas cidades, eu tenho muita confiança, espero, espero muito mesmo, do fundo do coração, que os gestores, os professores, os políticos que estão envolvidos com esse projeto, os alunos, que eles levem isso bastante a sério, levem isso para o resto da vida, levem isso para realmente fazer uma intervenção regional e o mundo deles, então a gente espera muito isso, quero hoje também agradecer que hoje nós tivemos uma entrevista na Rádio Aurora aqui em Campos dos Goitacazes para falar também um pouco da questão da desova de tartarugas, intervenções com a iluminação nas praias e hoje o dia da educação ambiental foi muito importante e se você quiser adquirir o nosso livro, nós temos um livro é só entrar em contato com a gente pode ser por aqui pode ser pelo nosso Facebook, Instagram e você a gente manda para todo lugar do Brasil e tem na Amazon também o nosso livro está disponível lá na Amazon você pode fazer sua aquisição pela Amazon que a gente já tem aqueles pacotes da Amazon tem até um tem no formato e-book que você até consegue baixar gratuitamente então é isso pessoal eu vou deixar aqui também o endereço aqui embaixo hoje dia da educação ambiental dia mundial mas todo dia é dia da educação ambiental a gente conta com vocês aí para cada um fazer a sua parte pessoal aí do campus mais verde já já próximo final de semana estaremos aí juntos nesse grande passeio um grande abraço e saudações ambientais e saudações e saudações